Estamos aqui na Cachoeira Maravilhosa de Prateleiras Onde nosso amigo heróico Daniel está preparado para o pulo O filme está acompanhando, eu vou dar um zoom Lá está muito fria, velho Nossa, moça Confira, me ajuda aqui, moça Ai, meu pé, velho, puta merda, mano Vai lá, gado, filma aqui, vou pular, velho Agora nunca Lá vem Daniel Me ajudam, hein, galera Ele é Corinthians Nada rápido pra cá Vai, Corinthians Daniel, grande Daniel Grande, garoto Mano, isso é perfeito, cara, que da hora Eu estou congelando Que da hora, que da hora, que da hora Que da hora, que da hora Que da hora, né, eu estou conseguindo e me afasta E aí, Chucru Estou vendo, vai Está muito frio, cara, minha cabeça está gelando Para de filmar, cara Falou, galera, um abraço Não, agora é Chucru, agora é Chucru da vez É Chucru, é ele, é ele mesmo Só ele Entrou, garota, entrou E eu filmei Chucru, maravilhoso Valeu, galera, abraço